Tuta, domina o Tuta, sai da área, toca, o próprio Tuta já corre para receber a bola ali na direita, tenta se livrar da marcação do Índio, ainda o Tuta dentro da grande área, consegue fazer o toque, o jogador do Fluminense está no chão, o hábito não marca o pênalti, atendendo os jogadores do Fluminense, que reclamaram, continuam abrindo os braços, vamos ver de novo o lance, Marcília. Olha como chegou o Índio, e na jogada ele dividiu ali com o Romeu dentro da área. Olha aí de novo o lance, aquele lance em que o Fluminense pediu pênalti no Romeu. Você pôde ver mais uma vez, e tirar em casa aí as suas próprias conclusões, o Marcília achou que não foi. Não, o jogador toca na bola, e quando ele vem com um carrinho, ele vem em movimento, porque ele não pode tocar na bola e travar, de repente, não pode estancar. Ele vem com a corrida lá, e aí ele continua, ele toca na bola e continua.